Esse daqui é o mapa mundial de Naruto Storm Connections, e cada país é o território de um personagem. E hoje os personagens de Naruto vão batalhar pra ver quem consegue dominar o mundo. Bom, rapaziada, e essa roleta aqui vai escolher qual vai ser o personagem de Naruto que vai lutar. Aquele personagem que vai fazer o primeiro ataque. E caiu simplesmente o Minato... É, ele não é o mais rápido do mundo à toa, né? Teria que ser o primeiro a lutar. E lembrando, galera, os personagens não foi eu que escolhi, tá? Eu procurei no Google os personagens mais fortes do universo de Naruto. E a listinha dos personagens mais fortes do universo de Naruto são todos esses que estão aqui. Só não vem perguntar do Hashirama, porque eu também estranhei que ele não estava no site, né? Mas beleza, eu segui apenas o site. Mas voltando ao assunto, essa flecha vai escolher o lado que o Minato vai atacar. E caiu pra cima e um pouco pra direita. O Minato se localiza nessa parte aqui do mapa. E se ele vier pra cima e pra direita, ele cai de encontro com o Obito de Inchuriki da Jubi. Então na primeira batalha teremos o Minato versus Obito. E lembrando, galera, que eu não vou batalhar nenhuma, tá? Vai ser CPU contra CPU pra ser justo e apenas um round e disputa única. E os personagens vai sim ser o auge, tá? Então vai ser aqui o Minato de Edo Tensei. E o auge do Obito é quando ele virou o Inchuriki da 10 caudas, né? Então tá perfeito. Façam suas apostas, galera, porque teremos Minato versus Obito. Cara, essa batalha já teve no anime e ela é incrível, ó. Não estou com a mão no controle e tal. Meu controle tá até aqui, ó. E o Minato já começou aqui atacando. Que isso, cara? Tá, agora o Obito tá vindo pra cima aqui. Nossa, o Obito é muito ap... Ai, tomou? Ai, 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 que o Minato já tomou o Ultimate, que agora complica, hein, galera? Hum, tomou o Ultimate e vai complicar muito porque o Minato já tá quase sem vida. Ô, que da hora os dois ali no fundo, mano. Isso aí é massa, tá? Mas é porque o Minato vacilou, galera. Ele tava atacando e parou do nada. Ó lá, ele começa a atacar e para do nada, cara. Eu acho que ele deve estar estudando o oponente ou ele só não sabe o que ele tá fazendo mesmo. E o Obito não perdoa. Que isso, maluco? O Obito tá amassando o Minato, cara. Cara, eu assumo que eu tô torcendo pro Minatinho, galera. Eu gosto muito do Minato, cara. Além de eu ser fanboy dele, né? Mentira, eu não sou fanboy dele, não. Mas eu queria muito que o Minato ganhasse, cara. Mas o Minato aqui tá chapuletando, velho. Eu não tô entendendo o que o Minato tá querendo fazer, mas o Obito não é bobo nem nada. Vai usar o Ultimate pra finalizar. Que que é isso, mano? Nossa, o Obito amassou o Minato. Toma, tá? Ainda jogando na cara dele, mano. Que amasso, galera. Que amasso, velho. E depois desse belo amasso, o Minato foi mais rápido até pra ser derrotado, né? Porque o Obito derrotou o Minato e conquistou todo esse território. O Obito conquistou o território do Minato. Mas será que eu conquistei o like de vocês? Então se você ainda não deixa o like, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto dois vídeos por dia e desse jeito você não perde nenhum. Sem mais enrolações, vamos ver qual vai ser o próximo personagem que a roleta vai escolher. Cara, eu quero ver muito o Naruto lutar, mas todos os personagens aqui é irado. E mentira que ele... Oh, ele tá ganancioso, tá? Ele tá ganancioso porque o Obito vai pra mais uma batalha. Vamos ver o lado que o nosso querido Obito vai atacar e caiu pra cima e um pouco pra esquerda. Todo esse território aqui é do Obito. E se ele vier pra cima e pra esquerda por aqui, não encontra ninguém. Porém, se ele vier daqui, 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 daqui e até mesmo daqui, ele encontra sempre o Boruto. Então teremos Boruto Uzumaki versus Obito. Os dois estão prontos e que comecem a batalha. Ó, ó o Boruto, mano. Já chegou tentando acertar o teammate, mas, mano, o Obito é muito apeludo. Que isso? Caraca, ó, o Obito é... Nossa, o Obito é muito apelão, galera. Caraca, mano, eu acho que temos um favorito, véi. Olha isso, o Obito tá 100% de vida, mano. E já arrancou metade da vida do Boruto praticamente, véi. É, Boruto. Ou você começa aí, mano, a bater ou você vai ter o mesmo caminho que o... Que isso? Ou você vai ter o mesmo caminho do seu avô e eu acho que ele vai ter o mesmo caminho do avô dele porque o que o Obito tá jogando aqui... Galera, olha a vida do Obito. Ele vai acertar o teu teammate, hein? Ele só não usou o ultimate, rapaziada. Arrisco a dizer porque ele tava sem chakra, tá? Porque o Obito... Eu não tô entendendo o que o Boruto tá tentando fazer, nem ele, nem o Minato. Mas parece que ele não tá querendo lutar, tá ligado? Olha isso. Beleza. Agora, já o Obito, ele vem pra cima, mano. Ele vem sem dó. Acertou? Ah, se eu acertasse também isso daí, né? Eu ia falar que a CPU tá de brincadeira de fazer os caras tomar uns ultimate jutsu desse. Mas eu acho que o Obito ainda acerta mais um ultimate jutsu, mano. Sendo bem sincero. Será que vai acertar agora? Acertou. Uh! O Boruto cancelou. Vamos ver o Boruto. Oh! Uh! Boruto tá pra jogo ainda, hein? Na real, acho que ele não tá pra jogo, não, galera. Acho que ele vai... Ele vai de comes e bebes agora. Pegou o ultimate! Caraca, mano! Faz muito tempo que eu não vejo esse ultimate do Boruto, né? Ah, é daorinha até, mano. É um... Não, é da hora. É bem feito. É muito bem feito. Arrancou ali a primeira vida do Obito. Mas eu acho que não dá pro Boruto, não, galera. Só se o Boruto começar a jogar muito agora, mano. Só porque eu falei ele vai começar a jogar muito? Só porque eu falei ele vai começar a jogar muito? Será que vai ter virada? Ai, 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 hein? Caraca, moleque. Oh, eu tô torcendo pro Boruto, mano. De verdade. Eu sempre vou torcer pro bonzinho, galera. Eu sou 100% time herói, mano. Tá, agora a vida dos dois tá bem de igual pra igual, mano. Bem de igual pra igual. Será que teremos a primeira virada, galera? Ou será que não? Opa! Eu acho que vai ter a primeira virada. Ai, caraca. A batalha tá começando a ficar como, rapaziada? O que eu tô percebendo é que a máquina não usa ninjutsu. Ih! Ih! Ó lá. Caraca, até fiquei tenso aqui. Ih! Ih! O Obito derrotou, galera. Derrotou o Boruto. E depois dessa mega batalha, o Obito vence mais uma. E tá literalmente isolado como personagem que mais tem território mundial. E vamos pra mais uma batalha. E galera, eu juro que se vier o Obito, mano. Eu só vou levantar e vou embora, cara. Eu quero ver outros personagens lutando. E dessa vez caiu quem? Guy! My to Guy, galera. Boa! Eu gosto muito de ver ele lutando. E vamos ver o lado que o Guy vai fazer o seu ataque. Dessa vez caiu. Ó, pra baixo e um pouco pra esquerda. Só que temos um problema, galera. O Guy tá aqui. Pra baixo e pra esquerda, ele não encontra ninguém. Então, pro Guy lutar, tem que ser ou pra cima e pra direita, ou total pra direita. Senão, o Guy não luta. Então, nessa parte é fácil e difícil ao mesmo tempo. Porque eu tenho que esperar a flecha caiu de primeira. Caiu de primeira, galera. Caiu de primeira. Caiu de primeira, vindo de encontro com o nosso protagonista, Naruto Uzumaki. Então, teremos Maito Guy versus Naruto Uzumaki. E lembrando, galera, que os personagens são eles no auge. Então, tá o Maito Guy da Guerra Ninja e o Naruto Barion de Boruto, né? Porque é o auge dele. E vamos lá. Ó, o Guy. Ó, o Guy já acertou o oitavo portão! Caraca, moleque! Ó, o Guy é muito zika, mano. Nossa, o Guy é muito zika, galera. Não duvido dele ganhar, tá? Eu não duvido dele ganhar, mano. Olha isso, ele já ficou quase pelado. Não, mano. Ai. Vamos lá. Ó, o Narutinho já tá atacando. Cara, se bem que esse Narutinho é pura apelação, né, galera? Mas aí vamos ver se a CPU vai querer atacar. Mas olha, o Guy tá dando uma aula de taijutsu, moleque. Uma aula de taijutsu. Enquanto o Naruto não faz nada, véi. Aí, ó. O Naruto vindo pra cima. Opa. Ó, o Naruto tentou. Não conseguiu. Nossa, galera. Eu acho que não vai dar pro Naruto não, hein? Eu acho que não vai dar pro Naruto não, hein? Eu acho... Caraca, que piar o Naruto tá tomando, mano. Mas o Naruto tá... Galera, ele tá louco, mano. Perdeu. Perdeu. Nossa, perdeu. Mereceu. Mano, vocês viram o que esse Naruto fez, galera? Eu amo muito esse personagem, véi. Nossa. É, Naruto. Não deu, cara. Não deu. Caraca, que surro o Naruto tomou, véi. E triste. Eu queria ver o Naruto lutando mais, cara. Eu assumo. E pra minha tristeza é que eu estava torcendo pro Naruto. Ele foi derrotado. E agora todo esse território é do Maito Gai. E o nosso modo de dominação tá ficando cada vez mais insano. Vamos roletar mais uma vez. Já que o Naruto foi eliminado, cara. Eu assumo que agora eu tô torcendo pro Sasuke, que é meu personagem favorito do universo de Naruto. E será que é porque eu pedi? Vai vir ele e vai vir o Gai. Olha o Gai, mano. O Gai tá com sangue nos olhos, hein? Gai-sensei vai em busca de mais um território. E dessa vez ele vai atacar pra baixo e um pouco pra direita. Alerta de batalhão, galera. Porque teremos Gai versus Itachi, moleque. Nossa, agora... Agora a parada ficou séria, hein? E rapaziada, pra ser sincero, eu sempre tive a dúvida de quem venceria no anime, né? O Itachi ou o Gai. O bom que a gente vai poder ver aqui no... Ó! No Naruto? Ó! Ó! Ó, essa luta aqui já tá... Já tá melhor, tá, galera? Os dois aqui já tá mostrando pra quem venho. Tá, essa... Até agora, só esse começo já foi a melhor luta que a gente já teve, galera. Ih, quase pegou no Ultimate. Toma! Toma! Ó, o Itachi quer... Nossa, ele queria tanto acertar o Ultimate que tomou um na cara. Já era, fi. Vai perder a primeira vida já o Itachi, mano. Caraca! Ó, o Gai tá jogando muito bem, véi. O Gai tá jogando demais, mano. Tá, mas vamos lá. Nada está perdido, hein? Nem tudo está perdido. Até porque o Itachi é o Itachi. Nunca pode subestimar o Itachi, galera. Ah, não sei se você for o Martu Gai, né? Você desce a porrada nele que nem... Ô! Tá, agora o Itachi fez uma jogada interessante. Mas mesmo assim, galera... Nossa, o Gai tá... Nossa, mas o Gai tá... Nossa! Uh! Cara... Ó, o Gai tá jogando bem demais, galera. Cara, eu acho que o Gai tá jogando melhor que o Obito, mano. De verdade. É os dois que estão jogando melhor, mas o... Mas o Gai tá... Mano, o Gai tá amassando sem dó, galera. Vai terminar, será, com o Ultimate? Não termina, né? Nossa, o Gai venceu mais uma, mano. Ô, há aulas, mano? Há aulas? E depois de mais uma exibição de gala, o Maito Gai derrotou o Itachi, o Tiha. E agora todo esse território faz parte dele. E, rapaziada, o que o Gai e o Obito tá jogando, mano, não tá escrito, cara. Eu quero ver quando os dois se enfrentar, se ele se enfrentar, é claro, né? Até porque quem decide isso não sou eu, e sim a nossa roleta mágica. E a roleta escolheu pra batalhar dessa vez, vamos ver... Será que vai vir? Será que vai vir? Sasuke, o Tiha, moleque! Boa! Vamos ver o lado que o Sasuke, o Tiha, vai fazer seu ataque. Caiu pra cima e um Proko pra direita. Um Proko, um Proko. Beleza, Giovanni, beleza. Galera, minha reação já foi essa. Porque simplesmente teremos Sasuke versus Hagoromo, moleque. O Sasuke vai desafiar o Hagoromo Tsutsuki. Então teremos Sasuke, o Tiha, versus Hagoromo Tsutsuki. E, meu Deus, coitado do Sasuke. Mas se o Gai derrotou o Naruto Barion, né? Porque o Sasuke não poderia derrotar o Hagoromo. Que isso, mano. Na minha opinião, galera, o Hagoromo e o Ishii, que são os dois personagens mais apelão desse jogo. E é muito lindo ver os poderes dele, as skills e etc. Mas olha o Sasuke, mano. Olha o Sasuke, galera. Começou como? Há mil, moleque. O Sasuke já começou tentando acertar o ultimate. Vai tomar? Uh, o Sasuke começou tentando acertar o ultimate. Também o Hagoromo tentou. Mas, ó, o Hagoromo aqui, ele é a apelação pura, galera. Olha isso. Tomou. Tomou. Ele é a apelação... Mano, ele é a apelação pura, velho. Ele é a apelação pura, mano. Esse ultimate do Hagoromo, além de ser muito lindo, cara. É a apelação pura, cara. Nossa, coitado. Olha a vida do Sasuke, ó. Nossa, olha isso, mano. Esse jogo é bonito demais, rapaziada. Agora, pro Sasuke vencer, mano, é só se o Sasuke ruxar muito, acertar o ultimate. Mas, eu acho que não vai dar, não, mano. Oh! Acertou! Caraca, velho! Kirin. Nossa. Antes, ele soltava um Kirin. Agora, vem três, mano. Toma. Dois, no caso, ó. Nossa senhora. Tá, o Sasuke igualou. O Sasuke igualou a partida, rapaziada. O Sasuke igualou a partida, mas o Hagoromo vai demonstrar. Soltou de... Nossa, o Hagoromo... Já era, Sasuke. Tchau, bye-bye, bye-bye. Já vou até parar aqui, ó. Bye-bye. Olha, olha... Mano, que bizarro. Tomou também o ultimate? Tomou, mano. Que bizarro, mano. Cara, é quase impossível sair de um combo do Hagoromo, mano. Você tem que jogar muito bem. Você tem que torcer pra não cair em combo. É, não tinha pro Sasuke essa, galera. Aí foi... Foi muito desigual, né, mano? Coitado do Sasuke, né? Caraca, que derrota do Hagoromo. Mas o Sasuke lutou muito, galera. Lutou demais, velho. E o Hagoromo provou que o nome dele de Deus do Mundo Ninja não é à toa, né? Porque ele derrotou o Sasuke Uchiha com uma baita exibição. Bom, galera, mas os três protagonistas do universo foi derrotado, né? O Naruto, o Sasuke e o Boruto. De protagonista só sobrou, entre aspas, o Kawaki, né? Pode ser que ele seja nenhum antagonista, não um protagonista. Mas a nossa roleta mágica gosta de surpresas. E eu ficaria muito surpreso se fosse lutar ou o Ishiki, ou o Madara ou a Kaguya. Será que vai vir algum deles? Kaguya, Kaguya. Ai, não detalhe, galera. Não detalhe, não veio a Kaguya, mas o Hagoromo vai passar a segunda batalha. Vamos ver o lado que o Hagoromo vai atacar. Pra onde? Pra cima e pra esquerda? Beleza. Ah, não, galera. Ah, não. Eu queria e veio, porque o Hagoromo tá aqui. E se for cima e esquerda, galera, é só a Kaguya, moleque. É só a Kaguya. Teremos mãe versus filho? Ou filho versus mãe? Pois agora é Kaguya Otsutsuki versus Hagoromo. Eu não sei vocês, mas na minha opinião, tirando o deus do Tsutsuki, a personagem mais forte de todo o universo de Naruto é a Kaguya, cara. Eu não vi até agora nenhum mais apelão. Nem Ishiki, de Hagoromo. Mas vamos ver no Minecraft se vai ser assim. Porque a Kaguya... No Minecraft, olha. Meu Deus do céu. Vamos ver no Naruto. Tomou? Ah, ela mudou certinho o clima, mano. Mas então, no Naruto, galera, Connection. Tomou agora, tomou. Então, a Kaguya é muito apelona. Pra quem sabe jogar de Kaguya, galera, ela amassa, tá, mano? Porque isso de mudar... Olha, ficar mudando de dimensão, essas coisas, mano. Pra quem sabe jogar com a Kaguya, já vi pessoas, mano, que pegam o bife finito com a Kaguya. Que absurdo, tá? E olha isso. E eu também acho que a Kaguya é a personagem feminina que tem o melhor designer, galera. Eu gosto muito do designer da Kaguya. Eu sempre falo isso. Mas aqui na luta, tá sendo uma luta bem respeitosa, galera. Os dois estão se respeitando muito, ó. A Kaguya não tá atacando, o Hagoromo não tá indo pra cima. Tá sendo uma luta de respeito, né, cara? Eu acho que pelo fato de ser mãe e filho, os dois conhecem as habilidades um do outro, né? Eles preferem respeitar. E o cara foi ligar a furadeira agora, galera. Só porque eu tô gravando esse vídeo maravilhoso. Mas toma, Kaguya. Toma, Kaguya. Pega agora, pega agora, Ultimate. Galera, eu tô torcendo pra Kaguya, tá? Agora que o Sasuke e o Naruto já foi, eu tô torcendo pra Kaguya ganhar. Porque, como eu falei, eu gosto muito do designer dessa personagem, cara. Mas acho que não vai dar não, mano. Ai! Desviou lindo, mano! Pegou? Ai! Quase pegou! Ô, esse abraço da Kaguya, quando acerta, mano, ele é muito roubado. Ô, mas tá sendo a luta... Mano, tá sendo a luta mais de igual pra igual até agora, galera. Ninguém acertando o teammate. Ó lá, um respeitando muito o outro. Pegou? Só que agora a Kaguya tá sem... Agora tomou. Hum, agora vai tomar, galera. Porque agora a Kaguya também tá sem substituição, tá sem Kaminari. E tomou. Mano, olha esse combo do Hagoromo, moleque. Ô, o Hagoromo tá... Ele tá jogando muito certinho, cara. Eu acho que de todos os personagens, ele é o que tá jogando mais certo, velho. Mas se bem que a Kaguya mostrou ser um baita desafio. Ainda não, né? Porque ela pode ganhar o jogo, né? Tô falando isso aí. Mas ela pode acabar vencendo, galera. Pegou? Mano, eu falo que esse abraço da Kaguya, galera, ele é muito embaçado, se você sabe usar. Porque ela aparece do nada atrás, mano. Vamos lá. Pegou agora, né? Ai, não pegou. Mano, se você fazer mais uma dessa, Kaguya, você pega dessa vez, tá? Nossa, olha isso. Tá, agora o Hagoromo tá sem jutsu de troca, galera. O Hagoromo tá sem jutsu de troca, então... Ih, agora ele tem jutsu de troca de novo. Eu acho que... É, não vai dar pra Kaguya, não. Ou será que vai? Ou será que vai? Aqui, olha isso. Kaguya macetando. Mudou. Uh! Olha a vida da Kaguya, moleque. É torcer pra Kaguya acertar aqui. Ih, não deu. Não deu, mas foi um batalhão, mano. Foi um batalhão, foi um batalhão. E tivemos a batalha mais equilibrada até agora do nosso modo dominação. Mas, infelizmente, a Kaguya Tsutsuki foi derrotada. Galera, agora eu entendi o porquê o Santos tá perdendo direto, né? Porque tudo que eu torço, perde. Eu torci pro Naruto, ele perdeu. Torci pro Itachi, ele perdeu. Torci pro Minato, ele perdeu. Eu torci pro Boruto, ele perdeu. Torci pra Kaguya, ela perdeu. E eu torci pro Santos e ele perde. Mas não tem problema, não. Vamos roletar novamente. Os dois personagens que ainda não lutaram, foram três. É o Ishiki, o Madara e o Kawaki. Mas eu sei que um deles vai lutar agora. Ou não, né? Ou sim, talvez, né? Vamos ver o lado que o Hagoromo vai atacar. Rapaziada, a flecha do Hagoromo só pode ir pra cima, tá? Ele só tem adversários em cima dele. Então, se vier assim, eu vou roletar de novo pra ser justo, né? Dessa vez, caiu pra cima e pra esquerda. Eu pedi e veio. Porque se for pra cima e esquerda do jeito que tá a flechinha, é Kawaki, tá, galera? Porque se fosse meio ia ser Obito e se fosse direito ia ser Madara. Mas como é esquerda, é Kawaki. Então teremos Hagoromo, Otsutsuki versus Kawaki e seu Karma. Os dois já estão prontos e está valendo. Começa a batalha. Será que já vai tomar? Não. O Hagoromo, ele tá jogando muito certo, galera. Cara, eu acho que o grande favorito agora... Eita! 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 Será? Eita! Não vou falar nada. Nossa! O Kawaki é muito irado, galera. Ele é muito irado, mano. Ele é muito irado. Mas que foi isso, velho? Ó, o Hagoromo... Mas o Hagoromo não desiste. O Hagoromo vai pra cima. O Hagoromo usa o Team Ate e erra, entendeu? Ó, o Kawaki tá sem chakra e só com uma Kaminari. Então se o Hagoromo souber jogar... É agora que ele acerta o Ultimate, galera. Isso se ele souber jogar. Vamos ver. Mas vai acertar um combo mais embaçado ainda do que o Ultimate, né? É. O Hagoromo... Nossa! O Hagoromo... Nossa senhora! É, galera. É, galera. Se ele quisesse, tá? É porque o Hagoromo não quis. Mas ele poderia ficar batendo aí até amanhã, velho. Até amanhã ele poderia ficar batendo. Mas ele igualou o Haldi sem ter acertado o Ultimate. Oh! Desviou na hora H, hein, galera? Na hora H ele desviou. O Hagoromo vem acertando aqui os golpes. A batalha tá bem de igual pra igual, mano. E o Kawaki tá impressionando, galera. Porque ele tá lutando demais e vai acertar o teu Ultimate. Não duvido, tá? Oh! Que isso? Que isso? Que isso, moleque? Que isso, mano? Kawaki deu aula, cara. A Hagoromo apelou. Pô, deu o poder total, mano. Teve que apelar e o Hagoromo pela primeira vez, mano. O Hagoromo aí tá sob as cordas. Ih! Quase foi pego no Ultimate. Será que vai ser pego agora? Não vai. Ai! Ai! Nossa, Hagoromo. Não usou nada o seu Awake Me, hein, cara? Não fez o bom proveito do Awake Me. Ainda errou o Ultimate aqui. Mas vamos lá. Nem tudo tá perdido. É o Hagoromo, né, galera? Só pelo fato de ser o Hagoromo eu não vou falar que tá perdido, não, mano. O Hagoromo joga muito certinho, cara. O que ajudou muito o Kawaki foi ter acertado aquele Ultimate no começo, mano. Aquele Ultimate ali foi crucial. Ativou o Karma? Ai! Ativou o Karma. Agora... Ó! Agora... É batalha, hein? Uh! 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 Hagoromo! Que isso? Ah, não. Será? Finalizou! Finalizou! O Hagoromo virou a batalha, galera! Mano, o Hagoromo virou a batalha, cara! Eu tô incrédulo. Eu tô incrédulo. De verdade. E o Hagoromo mostrou o porquê de virada é mais gostoso. Lá é ele. Mas todo esse território agora faz parte do Hagoromo. Bom, rapaziada, eu não sei pra vocês, mas eu acho que o grande favorito já pra vencer isso é o Hagoromo, tá? Porque ele tá lutando demais. E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a comentar qual vai ser o personagem que vai ganhar. Eu vou contar até três e vocês comentam. Quem acertar, eu vou tá deixando o coraçãozinho. Então vamos lá. Um, dois, três e comenta! Quero ver, hein? Quero ver quem vai acertar, mano. É pra comentar mesmo, tá? Se não comentar, ó. Tô de olho, hein? Vou ativar o Sharingan. A roleta tá ficando cada vez menor, mas isso não quer dizer que não teremos batalha boa. Até então, porque o Madara e o Ishiki não lutou ainda. E dessa vez vai vir quem? Ah, ele voltou! Ele retornou! Maitogai! Vamos ver o lado que o Maitogai vai fazer o seu ataque. Caiu... Acho que pra esquerda não tem ninguém, galera. Sendo bem sincero. Ó, deixa eu conf... É, pra esquerda não tem ninguém. Então ele tem que vir pra direita. Sempre pra direita. Então eu vou ficar roletando pra ver se ele vai pra direita, pra cima ou pra baixo. E foi direita pra cima, tá? Eu acho que isso aqui é direita pra cima. E se for direita pra cima, galera, é simplesmente Ishiki Otsutsuki. Teremos Maitogai versus Ishiki Otsutsuki. Rapaziada, essa vai ser a primeira batalha do Ishiki. E eu tô muito ansioso. Porque como eu falei, ao lado do Hagoromo, ele é o personagem mais apelão do Naruto Connections, na minha opinião. E ele já chegou aqui, ó. Os dois usam ultimate. E quem vai acertar? Ó! Ó! Você viu, né? Os dois usam ultimate. O Gai é guerreiro, né, mano? O Gai vai pra cima. O Gai carrega chakra. O Gai usa combo. O Gai usa ultimate. O Gai quase acerta ultimate, mas o Ishiki tá ligeiro demais. Nossa Senhora. O cara não sabe brincar, galera. Mas o Ishiki tá ligeiro demais. Ó, o Taijutsu do Ishiki é muito da hora, mano. E usou ultimate. Errou ultimate. Ó, o Gai ali tá ligeiro, mas o Ishiki vem pra cima. O Ishiki não para, moleque. O Ishiki tá atrás da vitória. Mano, eu não tô jogando, tá, galera? O Ishiki tá realmente amassando. Ó, meu controle tá aqui, ó. Eu não tô jogando, mano. O Ishiki tá sensacional, moleque. Parece até player jogando. Mas tomou uma. Vamos, Gai. Vamos, Gai. Eu sempre torço por Konoha. Vamos, Gai. Será que a minha torcida vai funcionar? Boa, moleque. O Gai é monstro, sagrado. Mas o Ishiki, ó. O Ishiki tá ligeiro. Vai tomar. Ai, boa. O Gai conseguiu sair do combo dele. Opa! Domou, Lil. Olha, brabo. Ó, tá uma batalha boa, galera. Tá um batalhão, mano. Tá um batalhão. Mas o Gai tem que tomar mais cuidado, galera, que ele tá com menos vida. E toma. Nossa, galera. Olha lá. Será que o Gai vai virar a batalha? Olha a vida dos dois. Você acertou, ultimamente ganhou. Acertou! Acertou! Eu vi agora que o Ishiki tava sem Kaminari. O Ishiki tava sem Jutsu de Troca. Nossa! Nossa! Mais uma batalha que me deixou incrédulo, galera. Eu tinha certeza que o Ishiki ia ganhar. Ele começou super bem, mano. Caraca, velho. Tô indignado, mano. E depois dessa mega reviravolta, a Maito o Gai venceu mais uma batalha. E eliminou um dos concorrentes a título. O Ishiki Otsutsuki. E, galera, tanto o Gai quanto o Hagoromo e o Obito estão empatados em territórios. Cada um tem três territórios. E aqui tem o Madara que ainda nem lutou, né? Tá bem preguiçoso. Mas o Madara é o Madara, né, galera? A gente nunca pode desacreditar do Madara. Tanto que, tipo, na primeira batalha que ele pode lutar, ele pode ganhar três territórios, né? E dessa vez caiu o Obito mais uma vez. Eu acho que o Madara tá em choque, né? Eu acho que o Madara deve estar se preparando, pensando em algum plano, coisas do tipo. Porque não é possível. E vamos ver pra onde o Obito vai atacar dessa vez. Caiu pra baixo e direita. Pra baixo e direita. Eu acho que... É, tá pra baixo. Tá pra baixo, tá pra baixo. Pode deixar minha reação aqui, ô, editor. Que já viram, né? Já viram, né? Já viram, né? Que pra baixo aqui, ó. Pra baixo aqui, ó. Pra baixo aqui, ó. Teremos mestre versus aluno. Pois agora é Obito versus Madara. Ambos no estado de Inturic das Dez Caldas. E que vença o melhor, tá? Eu acho, mano... Que eu não sei, galera. Eu acho que eu não sei, mas ó o Madara. É o que eu falo, galera. Eu não desacredito no Madara. Que ele já vem aqui, acerta o teammate. Já acerta golpe. Você não pode... Ó lá. Ó lá. Já solta limbo. Ó lá. Você não pode desacreditar no Madara. Faz chuva de meteoro. É isso que o Madara faz, galera. É isso que o Madara faz, mano. Já arrancou metade da... Quase a metade da vida do Obito, mano. Mas o Obito é guerreiro. É valente e vai pra cima. Ou nem tanto, né? Ou toma um papel bomba na cara. Mas vamos lá. A Madarinha ainda tá perfeita. Não tomou nenhum golpe. Acabou de tomar. Porque como eu falei, o Obito é guerreiro. É valente. Mas o Madara tá dominando completamente a batalha. Mas ó o Obito, tá? Ó o Obito, tá? O Obito não tem três territórios à toa, não, Madara. Ou será que tem? É, eu acho que tem. Eu acho que tem porque... Que amassos do Madara, velho. Que amassos. Eu acho que ele tava estudando os inimigos dele, velho. Caraca, Madara. Mas que é isso, velho? Vamos lá. Será que o Obito não vai arrancar nenhuma vida do Madara, mano? Talvez arranque, né? Vai arrancar agora. Uh! O Madara usou muito bem ali o Kaminari dele. Mas beleza. Os dois ali, o Obito tá tentando fugir, é? É, Obito, se eu fosse você, eu também fugiria. Porque, mano, olha o que o Madara faz, galera. Não pode dar espaço pra esse cara. O que o Madara faz, mano? É, foi o que eu falei, galera. Eu sabia que isso ia acontecer. E na primeira batalha, o Madara já igualou com seus inimigos. Igualou não, galera. O Madara tem quatro países, mano. Ele é dono de quatro territórios, velho. Só na primeira luta, o Madara já tá vencendo essa brincadeira aqui. Aí, ó. Toma. Ó o homem. Ficou grandão. Mas assim, rapaziada. Agora é a semifinal. Quem vencer tá na final e quem sobrar também tá na final. E, cara, sem ofensa, o Madara tem que lutar, galera. Eu acho que é justo o Madara lutar. Uma batalha só e tá na final não é digno, não, mano. Ele tem que batalhar duas vezes. Mas esse cara gosta, né, mano? Hagoromo, o Tsutsuki vai pra luta. Ó, se cair pra baixo... Ó, se cair direita, é Madara. Se cair pra cima, é Gai. E se cair pra esquerda, é Gai também. Então a chance do Madara lutar é bem baixo, galera. É bem baixo mesmo. E vai lutar. E vai lutar porque eu falei. E vai lutar porque eu falei. Teremos, então, Madara versus Hagoromo, o Tsutsuki. E aqui teremos a batalha dos apelões, né, galera? São dois personagens muito apelão. Tipo, o Martogai é mais esforçado, né? Mas aqui é dois roubados, mano. Vamos ver. Ó, o Madara. Não pode dar abertura pro Madara, galera. Ó, não é eu jogando, mano. Meu controle tá aqui, galera. O que vocês falam, né? Mas não pode dar abertura pro Madara, velho. Ó, ó, ó isso. O Madara vem pra cima com tudo. Com sangue, eu pode. Mas ó o Hagoromo, ó. Quase acertando o teammate, tá? Foi o que eu falei, galera. É batalha dos apelões, mano. Olha! 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 É que o Hagoromo demorou pra pular. Ih, tá sem caminare. Tá sem caminare, Hagoromo. Tomou o teammate. Putz, vacilou, mano. Madara tava sem caminare e o Hagoromo não aproveitou, mano. Nossa, grande demais pra chuva. Que arrogante, né, mano? Além de ser roubado, é arrogante, né? Mas vamos lá. Nada está perdido ainda, galera. Porque é o Hagoromo, né, mano? Se fosse qualquer outro personagem, eu falaria que estava perdido. Mas ó, o Hagoromo já ativou o seu Awakening. Nossa! Nossa senhora. É, o Hagoromo não tá pra brincadeira em nenhuma Dara, né? Tomou mais um. É sério? É sério que o Madara acertou mais um? Será que finalizou? Não finalizou. Olha a vida do Hagoromo. Olha a vida do Hagoromo. E agora o Hagoromo acertou. Agora foi o Hagoromo que acertou o teammate. Mano, será que o Hagoromo consegue virar, galera? Mano, se ele virar, eu vou ficar maluco. Se ele virar, eu fico maluco. Vamos ver. Ah, não tinha como, né? Não tinha como, né? O Madara jogou bem demais, mano. Jogou bem demais, cara. E o Madara demonstrou porque ele é o personagem mais odiado entre os personagens de Naruto, né? Porque lutou duas vezes, já tá na final e olha o tanto de território que esse cara tem. E, rapaziada, olha que ironia! Mais do Gai versus Madara! O próprio Madara já falou que o mais forte de todos é o Gai. Ai, 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 ai que vai pegar fogo, moleque! Até porque agora teremos a grande final do nosso modo dominação. Madara? Beleza, Madara. Eu ia te apresentar, mas você já se apresenta... Se apresenta aí sozinho, cara. Se apresenta aí sozinho, vai. Eu não vou falar nada. Esse é o Madara, galera. Versus Maito Guy, que é o esforçado. É, é o apelão contra o esforçado, galera. Eu vi o Maito Guy virando uma batalha que eu achei que não teria como ele virar, né? Então eu não vou falar que já é vitória do Madara, não, mano. Sendo bem sincero... Porque ele acabou de acertar o Ultimate! Caraca! Caraca, moleque! Oh, os dois acertaram o Ultimate de começo, tá? Eu sabia que essa seria a melhor batalha, galera. Eu sabia, mano. Não tem como. É equilíbrio ou atrás de equilíbrio, cara. Olha lá. Opa! Acertou outro? Por pouco, hein? Por pouco, hein? Mas olha o Madara. Não se brinca com o Madara, não, Guy. Sendo bem sincero, pra você ganhar no Madara aí, você vai ter que jogar com ser... Ó! Você vai ter que jogar com seriedade, mano. Porque olha o que o Madara faz, ó. Essa desviadinha do Guy sempre me quebra, mano. Mas olha o Madara jogando, né? Olha o Madara jogando, galera. Olha o Madara jogando. Parece player, mano. O Madara, ele é bizarro, velho. Mas, ó, o Guy não desiste nunca, tá, galera? Isso é o legal do Guy, que ele nunca desiste, mano. E aí, Guy, se fosse você, eu ativava o oitavo portão, mano. E ia pra treta. Ele me ouviu. Ele me ouviu. Ele me ouviu. O que é isso, moleque? Olha o speed desse personagem. Só não toma. Só não tomou. Tomou. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai falar. Como agradecimento por me divertir. Eu vou te mandar pra longe. Ah, mano. Olha esse cara, velho. Olha esse cara. Olha esse cara. Galera, vocês já imaginavam isso? Eu já imaginava. Vocês já imaginavam. Se tem Madara envolvido, ele faz umas coisas dessas, mano. Parece até que é armado, que é combinado. Mas não é, mano. Não é. Madara detonou e colocou no bolso esse modo dominação. E por conta disso, se consagrou como grande campeão. Bom, rapaziada. Esse foi o nosso modo dominação de Naruto Storm Connections. Se gostaram, deixa o like. Inscreva-se no canal. E se quiser parte 2, comenta. Até o próximo vídeo. É nóis. E se quiser parte 2, comenta.